Quem não gostaria de ter super poderes? Entre super força, controlar os elementos e até controlar mentes, hoje conheceremos os 10 super heróis mais poderosos do universo Marvel, aqui no Top Mundo. Número 10. Tocha Humana Tocha Humana é o codinome que Jon Storm escolheu para si. Jon ganhou seus poderes durante uma exposição a raios cósmicos, junto com a sua irmã Susan, a Mulher Invisível, seu futuro cunhado Reed, o Senhor Fantástico e Ben, o Coisa. Impulsivo, imaturo e fútil, muitas vezes, Tocha, que é amigo de Homem-Aranha, possui poderes incríveis. Ao gritar em chamas, seu corpo fica coberto de fogo, e ele pode voar e soltar rajadas de fogo gigantescas, podendo criar até super novas. Além disso, pode roubar calor, podendo apagar incêndios, e transformado, sua temperatura chega próxima do sol. Número 9. Homem de Gelo Robert Bob Lois Drake, mais conhecido como Homem de Gelo, teve a sua primeira aparição desde o primeiro volume dos X-Men, isso em setembro de 1963. Portanto, ele é um dos integrantes originais dos X-Men, e faz parte até hoje. O Homem de Gelo possui rajadas congelantes, além de ser capaz de resfriar o ambiente, e ter a habilidade de congelar a umidade do ar, dando a massa congelada a forma que bem entender. Bob também é capaz de transformar o seu corpo em gelo, mas ao invés de se tornar uma estátua imóvel, ainda retém a mesma mobilidade do seu corpo em carne e osso. O Homem de Gelo já foi capaz de congelar uma cidade inteira em poucos segundos. Número 8. Deadpool Conhecido como Deadpool, Wade Wilson era um mercenário que foi diagnosticado com câncer em fase terminal. Ele se voluntariou para um programa de desenvolvimento do governo chamado Arma X. Com isso, seu câncer foi contido graças ao fator de cura que foi implantado no seu corpo. O mercenário Tagarela, além de ser mestre com as armas e um exímio espadachim, possui também um fator de cura acelerado que o torna praticamente mortal. Também é mestre em combate corpo a corpo e, para fechar, ele pode se teleportar. Isso mesmo, teleporte. Bom, ele seria um herói perfeito se não fosse louco, o que o torna totalmente incontrolável e imprevisível. Número 7. Wolverine Sua primeira aparição foi nos quadrinhos do incrível Hulk em 81. Desde lá, tornou-se um dos heróis preferidos dos fãs das revistas da Marvel. Pouco se sabe sobre as origens de Logan, mas ele também foi uma das cobaias dos experimentos da Arma X, assim como Deadpool. Wolverine é extremamente resistente, possui sentidos aguçados como de um animal. Seu fator de cura o torna praticamente mortal e seu envelhecimento é muito mais lento do que um humano comum. Também possui garras ósseas que saem das suas mãos. Após o implante de adamantium no seu esqueleto, Wolverine ficou ainda mais mortal, considerado por muito tempo como a máquina de guerra perfeita. Número 6. Sentinela Robert Reynolds era um garoto franzino vítima de bullying, e também era assistente de um cientista. Um dia ele descobriu que esse cientista havia preparado um super-soro, como aquele que deu os poderes ao Capitão América. Porém, uma versão muito mais poderosa. Com o intuito de se tornar forte, ele tomou o super-soro. Nos quadrinhos foi descrito como o poder de um milhão de sóis explodindo dentro do seu corpo. Considerado um dos heróis mais poderosos da Marvel, ele possui super-força, super-velocidade, invisibilidade, fator de cura, imortalidade, super-sentidos e como se não bastasse ele pode voar. Entretanto, sentinela, devido a vários traumas psicológicos seguidos de esquizofrenia, em tempos desperta o seu lado maligno, o vácuo. Devido a esse detalhe, ele não está mais acima na nossa lista. Número 5. Professor Xavier O fundador e mentor dos X-Men, Charles Xavier, tem o sonho de tornar pacífica a convivência entre humanos e mutantes. Também conhecido como Professor X, Charles perdeu seu milionário pai muito cedo. Sua mãe então casou-se com o cruel Kurt Marco, que também tinha um filho, Caim Marco, o fanático. Os dois tornavam-se irmãos de criação, e Charles sofreu muito na mão dos dois. Esses traumas ajudaram a despertar os seus poderosos poderes psíquicos, que o possibilitam ler, manipular e iludir mentes, manipular o tempo, lançar rajadas de energia psíquica, rastrear qualquer humano ou mutante e até possuir corpos. Número 4. Feiticeira Escarlate A Feiticeira Escarlate é uma mutante nível ômega, isso é, uma das mais poderosas de todo o universo Marvel, capaz de transcender os limites físicos e moleculares. Seu nome verdadeiro é Wanda Maximoff, e ela é irmã de Pietro, o Mercúrio, e filha de ninguém menos que o super vilão Magneto. Membro dos Vingadores, ela casou-se com também membro dos Vingadores Visão, com quem teve dois filhos. Wanda é uma mutante bruxa que possui poderes mágicos tão poderosos, que é capaz de reviver os mortos, como já fez com seu irmão nos quadrinhos. Esperamos muito que isso aconteça nos filmes também. E muitos outros poderes, como por exemplo, levitação, telecinese, telepatia, controle de mentes, deformação da realidade, criação de campos de força, explosões de energia, teletransporte e por aí vai. Número 3. Doutor Estranho Stephen Strange foi criado em 1963, e é um dos mais diferentes personagens da Marvel. Strange era um brilhante cirurgião, que envolveu-se em um acidente de carro, como consequência impossibilitou-o de continuar exercendo a sua função. Após gastar milhões em tratamentos, ele foi em busca de um ancião tibetano, que tinha ouvido falar que era capaz de curar qualquer problema de qualquer pessoa. Vendo muito potencial em Strange, e acreditando que o mesmo poderia se tornar o Mago Supremo, ele foi treinado. E sim, ele se tornou o Mago Supremo. E vamos a uma pequena lista dos poderes do Doutor Estranho. Além de um intelecto genial e um excelente cirurgião, Stephen é capaz de manipular energias místicas e magia negra, conjurar encantamentos, controlar mentes, distorcer o tempo e o espaço, telecinese, telepatia, teletransporte, criar escudos e ilusões, hipnose, isso além do fato de ter os seus atributos físicos melhorados. Número 2 Thor Filho de Odin, o deus supremo de Asgard, e de George, a deusa da Terra, Thor Odinson era um jovem impulsivo, imaturo e arrogante. Suas atitudes enfureciam seus pais, e enchia de inveja o sermão adotivo Loki, o deus das trapaças e das mentiras. Thor é um dos membros fundadores dos Vingadores, junto com Homem de Ferro, Vespa, Homem-Formiga e Hulk, isso nos quadrinhos. Nos filmes ele está ao lado de Homem de Ferro, Gavião Arqueiro, Hulk, Capitão América e Viúva Negra. O deus do trovão é um guerreiro nato, praticamente invencível, e põe medo em qualquer um, ainda mais quando impõe ao seu martelo de Mjolnir. Entre uma infinidade de poderes, ele possui super força, velocidade, resistência aguçada, e super reflexos. Invulnerabilidade, fator de cura acelerado, é imune a doenças, e quando segura o seu martelo, ganha ainda mais poderes. Canalização e disparo de raios, teletransporte, voo e escudos. Veja alguns heróis que ficaram de fora da nossa lista por pouco. Legenda Adriana Zanotto Número 1. Hulk. Hulk é o alter ego do Dr. Bruce Banner, um cientista que foi atingido por raios gamma, durante um experimento militar. Você sabia que o Hulk era para ser cinza? Mas devido a problemas na hora da impressão dos gibis, ele sempre saia esverdeado, e acabou ficando assim mesmo, e virando o gigante esmeralda que tanto amamos. Bruce é apaixonado pela doutora Betty Ross, filha de Thunderbolt Ross, o seu grande arco inimigo, e que futuramente se torna o Hulk Vermelho. Hulk possui apenas poderes físicos, porém são tão, mas tão fortes, que é capaz de derrotar deuses, como já fez contra Loki e Thor. Sua força é ilimitada, sendo comparada apenas a outro grande super-herói, o Superman da DC Comics. O grandalhão é resistente a ataques místicos, e possui fator de cura acelerada. A resistência mental faz com que ele seja praticamente impossível de ser controlado ou iludido. Além disso, pode saltar uma distância de quase 2 mil quilômetros de distância. E quanto mais zangado ele fica, mais forte, grande e resistente ele se torna. Por isso dificilmente perde uma batalha. Então ele é o mais poderoso super-herói da nossa lista. E aí, concordam com a nossa lista? Qual é a sua lista? Deixem nos comentários e não esqueçam de deixar o seu like. Inscrevam-se no canal. E lembrem-se, vídeos novos todas as terças e quintas, aqui no Top Mundo. Tchau, tchau.